Música 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 Pois é, ele fica até velho, numa era de chica e mal Já é o povo do céu, mas tem glória, celebrando o adeus da guerra Sem grana, fundemos mares, rompendo barreiras de velas Esclava, viremos nas sovas, empolgando a tensão recida Ódio, a lua apagar, nós estamos vivendo para sempre Diversidade, sem lembrar, inventado é só os poderes Lua apagar Lua apagar Lua apagar Lua apagar No centro dos quiates Lua apagar Na tensão as paz Lua apagar Abençoe o nosso povo Lua apagar Lua apagar Abençoe o nosso povo Lua apagar 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 Obrigado.